A orientação de sempre é a orientação constitucional, é garantir o direito de ir e vir das pessoas. Nós estamos negociando com o movimento já desde o início que iniciou esse protesto em todo o país para que se libere a pista, a permanência de pessoas sobre a via, de obstáculos sobre a via não é legalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro. A gente tem trabalhado com o movimento nesse sentido e na medida do possível a gente tem tentado negociar a garantia de circulação livre de todas as pessoas de bens e serviços. Isso na medida do possível a gente está tentando já há algum tempo e a gente espera ter êxito nesse movimento. A livre manifestação é garantida por lei também, desde que não infrija o direito de ir e vir de circulação das demais pessoas. Qual foi a negociação com os caminhoneiros? Liberou a pista? Como é que vai ficar a partir de agora? Até o presente momento a gente conversou com o movimento aqui, aqui já estava liberado para todos os demais veículos e o que estava sendo feito aqui é que os veículos de carga estavam sendo, de certa forma, conduzidos a aguardar para que não pudessem seguir viagem. Diante da sensibilidade do movimento aqui, eles resolveram por bem estar liberando todos os veículos que estão presentes aqui e não queiram participar do movimento, que é uma situação legítima para que se possa seguir viagem. E na medida do possível a gente está tentando fazer com que haja liberação da via. O movimento tem o seu direito de externar o que bem lhe convier, mas não pode tirar o direito de ir e vir das pessoas. E a gente está tendo problema em todo o território nacional, principalmente nas rodovias federais. Alguns pontos já foram liberados, em outros estamos arduamente negociando a liberação. A gente espera que possamos ter ordem, progresso, equilíbrio e liberdade na nossa sociedade brasileira. Dessas pessoas, tá ok? Com a doença do movimento aqui, então quem quiser seguir está liberado para seguir viagem. Ele não está ali parado porque ele quer. É uma situação de dificuldade, tem um obstáculo aqui, a Constituição Federal não permite um obstáculo de via, é um movimento que por uma parte é legal e direito a manifestar a sua indignação, mas não pode bloquear a vida.